Música Virou notícia internacional TCE forma a maioria e torna Bolsonaro inelegível E olha família, eu sinceramente acho que todo castigo para traidor é pouco Bolsonaro é o cara, como todos nós sabemos, que teve a chance Ele poderia ter instalado uma CPI Lava Toga Inclusive há denúncia aí, nesse meio, estava vendo isso ontem Segundo a esquerda, não dá também para confiar muito, mas segundo a esquerda Os planos eram que caso ele tivesse sido reeleito Ele iria aumentar as cadeiras do STF Tirar alguns daqueles juízes, investigar para tirar E dessa forma diminuir o poder do STF Que na minha opinião, era para ontem isso aí Tinha que ser feito para ontem, por quê? Porque o STF hoje tem se tornado uma ferramenta antidemocrática Você vota nos deputados, você vota nos senadores Ou seja, pessoas que você considera que vão fazer um bom mandato Essas pessoas criam a lei, essa lei é votada, essa lei é aprovada E aí a menoria, como por exemplo o PSOL é mestre em fazer isso É freguês dos caras literalmente, o PT também Eles correm ao STF e anula aquela lei dizendo que ela é inconstitucional Por exemplo, você hoje não tem o direito à defesa por conta disso Criar o Estatuto do Desarmamento passando por cima de tudo Se não bastasse isso, também acontece o contrário Os caras tem um projeto de lei Por exemplo, o casamento aqui no Brasil entre duas pessoas Que nasce do mesmo jeito Prefiro usar esse termo Até porque a nossa ideia não é atacar ninguém Mas só para você ter uma noção de como as coisas são feitas no Brasil Essa lei não foi votada no Congresso O Congresso achava que tinha coisas mais importantes para a gente debater do que isso Que cada um tenha suas escolhas e que seja respeitado E a lei já garante isso Então a menoria, pessoal, PT e aquela turma toda Recorre ao STF Que faz o papel de todos os legisladores Faz o papel dos senadores, faz o papel dos deputados E vai e aprova Cria jurisprudência para isso no Brasil E essa jurisprudência tem que ser seguida Porque eles são o Supremo Então é um absurdo sem tamanho E a gente precisava urgentemente de alguém Para pôr ordem na casa, meus irmãos Porque como se diz, por causa de um grito Se perde uma boiada E aí as pessoas confiaram no falso Messias Que o cara nunca teve peito O cara nunca teve, inclusive Umbridade Passado limpo Para se fazer isso Porque vocês acham que essa cassação vai ficar por aí? Ele já poderia Desde ontem mesmo Quinta-feira Já está inelegível Todo mundo sabia que ele estava inelegível Mas por que é que a diária de última hora Não, deixa para a gente dar o resultado amanhã Para criar uma expectativa E para ver, né O que é que o trouxa poderia oferecer Para não ser condenado Literalmente isso, meus irmãos Literalmente isso Ele não pôde oferecer muita coisa Acredito eu Está aí, né Está aqui as matérias Vamos conferir, ó Bolsonaro inelegível Conheça outros procedimentos aos quais Ex-presidente responde Está vendo? Isso aqui é só o começo É o começo, né Da queda dele TSE formou a maioria Para tornar Bolsonaro inelegível Por oito anos Ao entender que houve abuso De poder político Em reunião com embaixadores estrangeiros Meses antes da eleição No evento O então presidente Atacou as urnas E disseminou fake news Sobre o processo de votação Matéria, né De hoje 30 de 6 de 2023 Eu lembro bem desse episódio Que o Bolsonaro de fato chamou Eu achei ridículo Patético Até porque ele colocou Os próprios embaixadores Numa situação bem difícil Porque você acha Que os presidentes disseram Olha, embaixador Vai lá me representar E vai E entra na treta dos caras É óbvio que não Com certeza Cada embaixador que estava ali Foi orientado a ficar na sua Ninguém vai comprar a briga dos outros E o que o Bolsonaro queria era isso Ele, na posição de presidente Inclusive um dos ministros do STF Acabou com as narrativas Para defender Bolsonaro Com isso Com os argumentos da defesa Não, o presidente tem direito A opinião dele E aí o ministro disse o seguinte Ele disse Não, realmente ele tem a opinião dele Ele deu até o exemplo da terra plana Ele disse Se a pessoa quer Passar os próximos 30 anos Estudando E questionando o formato da terra Para provar que ela é plana A pessoa pode fazer isso Ela pode inclusive publicar Esses estudos Que ela vai fazer ao longo Desses 30 anos Agora Se ela for um professor Ou uma professora Da rede pública Ela não tem esse direito Ela tem que seguir o consenso Então o Bolsonaro Como cidadão Ele pode ter a opinião dele Mas na posição De presidente da república Ele jamais poderia ter feito aquilo E eu fico perguntando a vocês Qual era a intenção do Bolsonaro Era que os outros países Mandassem o exército Para cá Para defender ele O cara parece que tinha Titica de galinha na cabeça O que era para fazer realmente Ele não quis fazer E ele teve o apoio popular Para fazer Como essas imagens Que eu estou colocando Propositalmente Prova Agora tem mais um porém Aí você vê também O perigo De alguém poder dizer O que é E o que não é Fake news E é justamente por isso Meus irmãos Que Bolsonaro merece Tudo isso que aconteceu Porque quando você tem Pessoas que não respeitam Mais a constituição Pessoas que não foram eleitas Pessoas que acham Que podem fazer o que quiserem Porque as suas ideias E as suas convicções São aquelas Não vou nem falar De outras coisas Que a gente sabe Que rola Mas tem um monte De pessoas criminosas Mesmo Traficantes Pessoas que tiraram Vida de outra E tudo sendo absorvida É um absurdo Eu já mostrei Algumas coisas aqui Por exemplo Da polícia mesmo Ter feito uma grande Apreensão Daquele materialzinho Inlisto Você sabe qual é Não vou dizer Que é droga Aí os caras Fazem a apreensão E os caras Não, não Solta os caras aí Porque vocês pegaram De forma ilegal Não sei nem se devolve O produto Nem sei Só sei dessa parte Isso é fato Os caras foram presos Com aquela Quantidade enorme Gigantesca Não, mas vocês fizeram De uma forma errada Então Os caras não vão pagar Por isso aí não Quer dizer O que está acontecendo Família A gente também não sabe O que acontece com o produto Então são coisas Que o Brasil O brasileiro na verdade Está tolerando Né Porque não quer sair Da sua zona de conforto E o que mais me revolta É justamente isso Porque o Bolsonaro Ele tinha tudo isso Nas mãos As pessoas entenderam O que estava acontecendo Isso foi muito bom Se tem alguma coisa positiva Do mandato do Bolsonaro Foi justamente essa parte Nós chegamos a um ponto Que você cita Qualquer ministro Do STF E as pessoas Sabem o nome Antigamente Isso só acontecia Com a seleção brasileira As pessoas só decoravam O nome dos jogadores Da seleção brasileira Hoje Muitos nem sabem O nome dos jogadores Da seleção brasileira Mas sabem o nome Dos ministros Então foi como se O Bolsonaro quase que Apresentou Né Esse lado do Brasil Até quando fazia Suas reclamações Muitas vezes Por omissão e covardia Colocando Não posso Porque os caras estão aí Mas o povo entendeu Então pelo menos Isso você viu Porque não é de hoje Já há décadas Que vem sendo feito Dessa forma O STF infelizmente Tem sido uma ferramenta Antidemocrática Ele saiu da sua função E começou Literalmente a legislar Devido a corrupção Dos nossos próprios parlamentares Um telefonemazinho Dos caras Quando os caras Pensam Pensam Aconteceu agora também Com o líder da câmara O cara estava lá Todo macho Negando os projetos Do governo Os caras abriram ali Uma investigação Contra ele No instante O cara aprovou Na mesma hora Então é assim que acontece Você viu na prática O que é que acontece Lá dentro Os caras todos devendo Passados sombrios Vários processos Ali dentro E aí Quando pensam Em fazer qualquer coisa Que eles estão em desacordo Aí os caras dizem Ó Tá esquecendo O teu processo aqui Eu te condeno Na hora Eu te tiro daí Como bandido E aí O que é que tu vai fazer Não Pensei melhor aqui Eu tô com o senhor É assim que acontece Todo mundo tá vendo isso No Brasil É É por isso que eu mesmo Agora eu Família Sinceramente Eu não me levanto mais Da minha cama Da minha casa Pra ir dar voto a ninguém Eu não farei mais isso Não tô fazendo campanha aqui Nem nada Mas eu Davi Não levanto mais Não levanto Deixa eu continuar aqui Vamos saber aqui Só um pouquinho da matéria do G1 Também não tem muito Que a gente saber não né Porque tá aí já O cara tá inelegível Por oito anos Vamos ver aqui O que é que ele pode fazer agora né Foi quatro votos a um E também a maioria Pra resolver Pra absorver o ministro Braga Neto Vista na chapa de Bolsonaro Com a confirmação da condenação O ex-presidente ficará fora Das eleições Até 2030 Bolsonaro ainda pode recorrer Ao STF Supremo Tribunal Federal Que é formado pelos mesmos caras Família Isso aqui é uma piada Só isso aqui você vê né Os mesmos caras que formam o STF Eles também formam o TSE É o poder concentrado na mão dos caras Imagina família Imagina o seguinte né Que eu fosse o delegado de uma cidade Aí você Caramba Esse Davi é um delegado Ruim do caramba O cara é um tirano O cara não age dentro da lei Eu vou procurar o juiz Aí se você chega lá Sou eu de novo Bora Senta aí Qual é a reclamação Que você tem sobre mim É mais ou menos isso Os caras te condenam Aí os caras Mas você pode recorrer a mim de novo Tá Eu sou democrático Recorre a mim de novo Eu vou Eu vou te condenar de novo Né Com muita alegria Mano Onde é que a gente chegou Será que Que a inteligência de nós brasileiros É de fato de ameba Família Eu fico pensando isso Só pode ser alimentação Com algum produto Que tá afetando A inteligência do brasileiro Tá dopando a água Sei lá Em 2017 O jornalista Fernando Mitri Perguntou-me Qual é o projeto Da sua vida Aquele que você Quer deixar Como a marca Da sua passagem Pelo parlamento E eu respondi Tá bom Concluir aqui Ainda a respeito Dos seus projetos No congresso Qual o projeto Que o senhor escolheria Para dizer Desse eu me orgulho Esse é o projeto Da minha Da minha vida No legislativo O próprio voto impresso É que nós damos Uma garantia A população Que as eleições Estão sendo conduzidas De forma justa Onde você vai garantir Em quem você votar O voto vai para aquela Lembra também Que após o segundo turno 2018 Onde eu fui eleito Presidente A senhora Presidente do TSE Rosa Vezer Determinou Que a Polícia Federal Instalasse um inquérito Para apurar Possíveis irregularidades Por ocasião Daquelas eleições E pasme Até a data de hoje Esse processo Está em aberto A minha reunião Com embaixadores Foi discutido Este assunto também Falei de que Eu defendi O voto impresso Desde há muito tempo E a acusação Que pesa sobre mim De reunir-se Com embaixadores Como uma configuração Um crime De abuso De poder político Até o último segundo Eu acredito Que o TSE Fará um julgamento Justo Ao meu respeito E não me deixará Indelegível